Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Olá, Lua Ferreira, você está de volta na nossa casa? Estou, bom filho, a casa torna. Eu também quero falar, eu sou Lua Ferreira. Você é Lua Ferreira. Você pode falar, a gente pode começar a fazer as aberturas com você. Fiquei aqui enciumada, estou brincando. E aí, como é que você está? Ansioso? Tivemos um episódio gostoso semana passada, a gente veio de uns episódios pesados, né? No Rabiscos, política, agora a gente já está feliz de novo. E a gente veio de um momento pesado, agora a gente está respirando mais aliviado. Já estamos abortando nas ruas, já estamos pegando cocaína no SUS. O tempo refrescou, ouvi dizer que fecharam as portas do inferno, por isso que está fresquinho. Até a lei paraíba está fresquinho, né? Está, está chovendo, está fresca, está uma noite fresca. Nós estamos gravando, então, dia 7, vai ao ar o dia 8. E lembrando que quem estiver ouvindo a gente e for na Flip, eu vou estar lançando meu livro lá na Editora Nós, na Casa Para Todos. Espero vocês lá. Quem for quiser dar um abraço, vai estar eu, vai estar a Lua. E a gente vai estar conversando com o pessoal. A Lua vai estar com os livros dela também lá. Para vender, para conversar, para trocar. A gente está tentando fazer um sarau, meio que piratão aí. Estou falando com a Kali. Sem muita ordem. A gente está tentando organizar aí os escritores para fazer. E é isso. Vamos de recebidos? Ansioso ou cadê o Rodrigues? Eu estou bem ansioso. Estou feliz também, né? Esse livro está incrível. Eu já ouvi duas vezes, já vi a capa nossa. Estou super feliz. Estou bem animado. Vamos ver como será. A capa eu vou divulgar logo. Essa semana eu divulgo. A Simone falou. Vamos de recebido, então. Agradeço a reação. Vamos lá. Quero agradecer o pessoal da Pinacoteca de São Paulo, que me mandou esse livro da Leonora de Barros. Minha língua, que está com exposição na Pinacoteca. Começou agora. Vai até abril. O Érico, o querido Érico aí, sempre dando força. Está lá na Pinacoteca. Quem quiser... Beijo, Érico. Quem estiver em São Paulo e estiver de passagem, por lá, é só chegar na Pinacoteca e curtir, então, a exposição, que envolve artes plásticas, fotos, imagens e poesia. Leonora de Barros. O livro está lindo. É isso. Quero agradecer o pessoal da Intrínseca, nossos parceiros, que me mandou o lançamento de outubro, o lançamento destaque deles, o caso Alaska Sanders, do autor Verdade sobre o caso Harry Cabert, do Joel Dicker, que eu gosto muito dele. E esse livro está bem celebrado também, é Intrínseca, sempre com edições maravilhosas. Obrigado, Intrínseca. Valeu. A gente quer fazer uma propaganda local aqui, Lua, o Retratos da Terra, que é um livro de fotografia feito com os meninos da comunidade da Zona Sul, aqui de Poste Caldas. Os meninos adolescentes tiveram acesso à máquina e ao curso e fizeram fotos maravilhosas da nossa cidade. Quem quiser conhecer, tem o Instagram, Retratos da Terra. Acho que a maioria não vai estar por posto, mas quem tiver por posto, está lá nas termas também a exposição. A gente foi na abertura, inclusive a Lua foi também comigo. E também, está lindo o catálogo. Está lindo, né? Hoje também, Lua, dia 8, a gente está inaugurando aí, começando a Feira Flicanga, Festa Literária da Cangaíba, que celebra os 30 anos do Teatro Flávio Império, que acontece na periferia de São Paulo, aí com curadoria do Rodrigo Sirico. Ela acontece agora, dia 8, 9 e 10, na Zona Leste de São Paulo, lá no Teatro Flávio Império, e tem como tema Vozes Ancestrais, que é o tema aí do evento, que é todo gratuito. Ele vai dialogar aí com a comemoração do centenário da Arte Moderna de 22, e é muito bacana que o Rodrigo Sirico está aí, como que é educador, escritor, ele vai trazer mais de 80 artistas na sua programação. Vai ter nomes consagrados aí na literatura, ancestral, periférica, ativista, inclusiva. Tem aí o Sandi Oliveira, a Gerard Guarani, Roberto Estrela Dalva, Truduado Rico, Mel Duarte, Marcelino Freire, a Bel Santos vai também. Muita gente boa. Vai ter o Islândia Guilhermina, o Saralzinho, o Saral da Brasa, vai ter legal pra caramba. Quem quiser conhecer a programação, então, arroba Fli Underline Canga, que vai ter acesso a tudo lá, e o endereço é na rua Professor Alves Pedroso, 600, zona, aliás, São Paulo. Deixo aqui meu abraço ao Rodrigo Sirico, que faz um trabalho fenomenal nas periferias de São Paulo. É isso. Estou esquecendo alguma coisa? Acho que não, né? Deixar de acompanhar a gente no Spotify, no Deezer, dar aquela notinha bacana no Spotify, favoritar lá no Deezer, né? E nos ouve aí, então, no Spotify, dá aquela notinha, cinco estrelas pra gente, favorita a gente aí no Deezer e compartilha, curta, que ajuda a gente pra caramba. E siga também. Bom, o papo de hoje, a gente vai falar literatura nos tempos de hoje. Eu sei que isso acaba sendo um tema recorrente de outros programas, mas vai ser muito legal falar com essas duas convidadas, que eu acho que vai brilhantar essa noite, principalmente porque a gente vai conseguir discutir a literatura como forma de movimento que está acontecendo nos dias de hoje, em 2022, dias turbulentos, e ao mesmo tempo dias acelerados, ao mesmo tempo dias conectados. Faça as honras da casa, Lua. A gente, como o Adel já falou, a gente está recebendo duas autoras, duas belas, talentosas autoras. A gente fala com a Fabiane Guimarães, que é jornalista e escritora, autora da novela Pequenas Esposas, autora do romance Apague a Luz Se For Chorar, que é finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e que ganhará também uma adaptação para o cinema, olha que bacana. E a Maria Miller, que é escritora, produtora de conteúdo e doutoranda em inglês, estudos literários e culturais. Meninas, sejam muito bem-vindas. Falei tudo certinho? Por favor, me corrijam. Se ficou faltando alguma coisa, alguma informação, vocês podem acrescentar. Boa noite. Boa noite, Lua. Boa noite, Adel. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Imagina, a gente que agradece por vocês terem aceitado estarem aqui. Meninas, queria começar o papo com vocês falando um pouco de onde está a literatura nos dias de hoje. Vocês que escrevem, vocês que trabalham com literatura. A literatura atual hoje, em tempos de TikTok, que é o tema do nosso papo, em tempos de Instagram, em tempos de vídeos, que lugar é que a gente está na literatura brasileira? Eu acho que a gente nunca esteve em um momento tão auspicioso, tão bom, na literatura brasileira contemporânea. Eu venho acompanhando aí há bastante tempo. Acho que a gente está num momento muito rico de produção e de... É um momento que estão olhando todas as editoras do país, tanto as pequenas, as independentes, quanto as maiores, estão olhando para autores brasileiros, estão procurando vozes brasileiras. Então, é um movimento que eu estou vendo também, uma galera muito jovem, muito ativa nas redes. Isso me deixa muito feliz. Na época em que eu comecei, que tinha quase ninguém, agora é muito mais fácil você encontrar as pessoas por aí. E as redes sociais, não tenho nem o que falar, eu acho que é um meio que facilitou muito para muita gente, principalmente quem está longe dos grandes centros. Antigamente era só Rio e São Paulo, no máximo havia um Porto Alegre que conseguia ter uma cena literária. Agora a gente tem cenas literárias em vários lugares. A gente tem uma galera jovem, engajada, e a gente tem um meio de chegar, que antes a gente não tinha muito, e eu acho que as redes sociais são uma grande parte desse fenômeno. Você acha, Maria, que a gente está se expressando com outras necessidades hoje, assim, de divulgação, de todo o trabalho? Eu concordo com o Fabiane nessa questão dessa quebra de barreiras, sabe? Que a internet permitiu esse alcance maior de outras regiões que, assim, não é que não chegavam, mas chegavam com uma certa dificuldade para um público maior, né? Então, assim, você quebra ali aquele eixo Rio-São Paulo, né? E permite também outras pessoas que não ficam nessas, digamos, panelinhas, a também alcançarem outros públicos, né? Se tornarem conhecidas e gêneros, às vezes, que eram um pouco mais abafados por romances e a poesia, a gente vê que teve um boom da poesia no Instagram, né? Enfim, eu acho que a internet e as redes sociais, elas permitiram esse alcance maior, de fato. Lua, deixa eu te fazer uma pergunta também, porque a Lua, para você também, você vem também de uma poesia de Instagram, né? Você tem bastante seguidores no Instagram e você tem esse vínculo hoje com a literatura física também, né? Tudo literatura, vai, né? Nós temos todo esse tipo de literatura, mas você está lançando um livro também. O que você sentiu de diferença agora nesse primeiro impacto? Você que se criou num ambiente virtual. Ah, eu acho que, sem dúvida, o feedback, né? Quando você publica nas redes, é muito imediato a resposta do público. O feedback é muito rápido. Agora, você trazer para o livro físico é interessante, assim. Você te dá uma sensação de que, de fato, o livro parece que é algo que realmente te põe num lugar de escritor, né? É estranho isso. Não era para ser assim, mas a gente sente assim. Mas eu acho que, sem dúvida, a diferença é o feedback, o retorno, que nas redes é muito rápido, é muito instantâneo. Eles falam até que tem essa coisa do... Que elimina até uma substância prazerosa, né? O like, né? E o livro você lança, tem que esperar as pessoas lerem, né? A gente que escreve, eu que escrevo romance, não escrevo só poesia, a Fabi também, você tem que esperar, você vai lançar, a pessoa vai ler o livro, depois de um tempo que começa a vir os feedbacks, né? E nas redes sociais você publica, você já fica lá ansioso pra ver quem que tá entrando, quem que tá lendo e tal. É engraçado isso. E tem o processo de venda em si, né? Que gera uma expectativa e uma ansiedade na gente, né? Quando você publica despretensiosamente nas redes, como eu fazia, que eu não tenho um ofício de escritora, então isso te traz uma leveza, uma tranquilidade. A partir do momento que você publica um livro, que você também tem uma expectativa de venda, do livro ser aceito, do livro ser recebido, né? Principalmente agora no Instagram, porque as redes estão passando por uns momentos de transição, né? A gente pegou, eu entrei no Instagram num momento em que a poesia tava forte, os textos, em que a gente cresceu bem, que a gente era bem acessado, e agora a gente tá num momento do TikTok, que é o momento dos vídeos, né? Então o Instagram também tá passando por essa transição. E eu particularmente ainda não me adequei a esse novo formato que eu preciso fazer, inclusive. Agora a gente tava conversando, você tava falando com as meninas, de fato as redes trouxeram uma democratização pra quem escreve, pra quem produz arte de uma forma geral, né? Pra gente saindo desse eixo Rio-São Paulo, e como a Fabiane falou também do Sul, né? Vocês acham, olhando por outro lado, vocês acham também que o escritor que se faz e que cresce ou que ganha notoriedade ou artista pelas redes, que existe, de uma certa forma, um preconceito por parte de um outro grupo de escritores e artistas? Eu acho que o mercado editorial é cheio de preconceitos, não só contra autores que começam nas redes sociais. Eu acho que isso é uma barreira que a gente ainda precisa vencer. Existe preconceito até entre gêneros, né? Até tipos de literatura. Então tem uma literatura que ela é considerada mais séria, tem outra que não. Mas eu acho que a discussão hoje tá evoluindo. A gente tem muita gente que começou na internet e, enfim, seguiu carreira aí. A gente tem muitos bons exemplos disso. Eu acho que o que faz a diferença pra superação desses preconceitos que com certeza existem, né? É mostrar consistência, né? Mostrar um bom trabalho. Porque, assim, ninguém contesta quando é um produto bom e consistente. E, enfim, a pessoa provar o seu valor, digamos assim, todo mundo tem esse momento. Mas eu acho que existe, sim. Existe em todos os estilos, né? Independente da pessoa ter começado na internet ou não. Tem gente que ainda tosse muito o nariz, tem gente que ainda é muito conservador, né? Mas são diferentes gerações. Eu vejo isso. Por exemplo, eu não sou, apesar de ser, tentar ser ativa nas redes sociais, eu ainda não sou aquela super pessoa que domina. Até falar pra Maria, olha só. Eu tô aqui no TikTok, cai de paraquedas. Eu sei como é importante. Mas, obviamente, até em 31 anos eu não sou tão versada em redes sociais quanto a galera de 20, 19 anos, sabe? Então, isso pesa um pouco. Então, você imagina ali os escritores de 50, 45 anos, né? Então, aí, há muito tempo. É óbvio, é da natureza humana, né? O conservador torceu o nariz pra tudo que é novo. E eu acho que a gente que tá no meio do caminho, né? Que não é nem velho, nem novo. Tem esse papel de fazer uma ponte e falar, olha só, não é bem assim. Não é que o cara começou lá no Instagram que ele é um mau, ele é um péssimo escritor. Tem casos, mas tem muita gente boa também. É, eu acho que ajuda, a rede social, ela ajuda a quebrar um pouco esse potinho elitista que a literatura, que eles querem colocar na literatura muitas vezes, sabe? E, assim, com relação à questão da faixa etária, eu sou a tiazona do TikTok, porque, assim, eu tenho 40, né? Então, o pessoal de 20 que me segue é sempre procurando dicas literárias e não buscando dancinhas, por exemplo. Que é uma coisa que eu não faço. Então, eu acho que a gente tem que buscar adaptar. Mas você faz muito bem dublagem, hein, você é? É, dublagem, verdade. E tem outra coisa, dentro da literatura tem os nichos da literatura. Então, tem o nicho dos romances, né? Tem o nicho do pessoal da fantasia. Então, tem isso também que tem que, né, ficar... Cada um no seu... no nicho já do nicho. Foi interessante você falar dessa parte elitista, porque eu, por exemplo, que vim, comecei na internet, às vezes, a sensação que eu tenho é que tem que ser... que eu tenho que provar mais. Mas, mudando de assunto, Maria, eu quero muito te acompanhar lá para ver como é que você faz isso, porque, como eu também sou péssima em dança... Eu tenho que pegar umas dicas. Mas você tem que começar por quê, assim? É com relação ao vídeo mesmo, ao formato do TikTok? É, eu não sei o que colocar no TikTok para o negócio caminhar. Entendeu? Eu tenho 200 seguidores no TikTok. A gente começou assim, né, Fabiane? Eu sou fracasso no TikTok. Então, eu tenho que... Apesar também que falta consistência, né? Que meio que eu parei também. Eu falei, eu não sei fazer isso, então deixa lá. Né? Então, eu acho que eu não experimentei muito, que a gente tem que experimentar, né? E talvez a linguagem sua, né? A linguagem da Lope, você tem quase 200 mil seguidores no Instagram e tem 200 no TikTok. Talvez essa quebra de linguagem, talvez, não sei. É a questão da consistência, tá? Que eu achava besteira quando falavam e, de fato, é uma coisa que precisa ter. E, assim, convenhamos até na escrita, né? A gente precisa ter consistência. E em todas as redes, e no meu caso é o TikTok, né? Que eu foco hoje mais no TikTok e eu procuro saber mais sobre a questão do algoritmo, como é que funciona, quais horários que é melhor postagem, né? E também adaptar as tendências, né? As trendes do momento ao que eu tô fazendo, que é a literatura, né? No meu caso. Então, assim, a gente teve a eleição, eu tive um vídeo que eu fiz com dicas de livros para os dois candidatos do segundo turno, né? Tanto por Lula quanto por Bolsonaro. Que era uma coisa um pouco de brincadeira também, teve um pouco de humor ali. Então, assim, é tentar adaptar o que tá acontecendo, alguma trend que tá ali acontecendo, música, alguma coisa pro que tu tá fazendo. Como que você vê os leitores que chegam? Eles chegam procurando esse conteúdo ou eles vão atrás de livros e chegam também nesse tipo de diálogo? Olha, eu acho que tem, é muito heterogênea, muito diferente tudo que, sabe, não dá pra reunir e simbolizar. Eu confesso que eu quis deletar meu TikTok várias vezes porque eu não me adaptei muito com a linguagem. No começo eu tive alguns vídeos que bombaram, que viraram virais e outros que completamente floparam. E como a Maria disse, a gente tem que ter consistência. E consistência é um negócio que eu não tenho em quase nada na minha vida, né? Então, pra mim foi muito difícil, né? Me acostumar e tudo mais. Só que eu não desisto do TikTok de vez porque aparece de fato muitos leitores. E geralmente é uma galera mais velha que tá lá, que tá procurando conteúdo de literatura. Chega, acha o livro, eu faço muitos vídeos sobre o meu livro, né? Eles acham interessante, então já me aconteceu algumas vezes de chegarem, inclusive, no meu Instagram, né? Que o Instagram tem um mecanismo de trocar ideia com a pessoa melhor do que o TikTok, eu acho. E aí muita gente foi procurar no Instagram dizendo que encontrou meu livro pelo TikTok, achou interessante e eu gostou. E eu acho que eu não desisto por causa disso. Então, embora eu não tenha consistência, sempre que eu tenho uma ideia, sempre que eu tô com o tempo livre, o que acontece com pouquíssima frequência ultimamente, eu vou lá, faço uns vídeos e aparece sim muita gente. Mas uma coisa que eu acho curiosíssima, que já me aconteceu mais de dez vezes, é que muitos usuários do TikTok são pessoas menores de idade, né? E eles se perguntam, assim, qual que é a classificação indicativa. E eu acho isso tão curioso, eu acho tão, assim, eu acho bonitinho, mas ao mesmo tempo eu fico, gente, mas eu, quando eu tinha 16, 15 anos, eu ia Sabrina, sabe? Sabe aqueles livrinhos que vendiam na banca de revista que tinham umas cenas eróticas, cabulosas? A gente via cada coisa, porque a nossa geração não teve tanto filtro, né? Chegava tudo, porque depois a gente consumia, mas eu que cresci no interior de Goiás, então o que tava chegando na minha mão, eu tava vendo. E aí as pessoas lá achavam assim, ah, bora botar aí, é livro, né? Se a menina aí gosta de livro, então vai ler isso aqui. E aí eu li umas coisas assim. Nem sabia os conteúdos. Tinha a menor ideia. E no TikTok isso acontece muito. A Maria pode confirmar aí, porque eles sempre perguntam, ah, qual que é a classificação indicativa do seu livro? E aí eu tive que parar pra pensar em qual é a classificação indicativa do meu livro. E aí eu decidi que é 16+, a Maria que é editora no Scott. É interessante isso. É direto mesmo. Ah, mas qual é a classificação indicativa desse filme? Porque eu falo muito de... Eu falo de filme também, mas de filmes que são adaptações literárias. E aí eles perguntam, ah, mas esqueci de colocar a classificação. Então, olha. Em breve você vai falar da Fabi aí, da Fabiane. E como é que é a pessoa que conhece vocês ali pelo TikTok? E num momento assim mais descontraído? Porque o TikTok tem essa abordagem mais descontraída, né? Até pra você poder acessar esse público mais jovem. Ou não, ou que seja um outro tipo de público. Mas como é que é essa coisa de eles chegarem numa abordagem mais descontraída e, de repente, pegar o livro, né? Chegar até o livro e ver que a leitura tem um outro teor diferente daquilo ali que é abordado ou que é falado ou exposto no TikTok. Ah, pra mim, eu acho super bacana. Geralmente, eu já descrevo meu livro nos vídeos, né? Eu já deixo bem claro que é um suspense, um drama que faz chorar. E quando eu coloco isso, faz chorar todo mundo. Ah, eu gosto de livro que faz chorar e não sei o quê. Geralmente, as pessoas se surpreendem bastante, mas isso acontece comigo em todos. Eu já tô acostumada, sabe? Todo mundo que me conhece na vida fala assim, não, pelo amor de Deus, você escreveu isso? Sabe? E eu adoro surpreender, porque eu acho que a gente tem também que acabar com essa visão do escritor como um ser humano superior. Ou que, sei lá, tem gatos. Eu tenho gatos, tudo bem, tenho gatos. Mas eu sou muito mais assim... Também danço funk, sabe? Também gosto de beber uma. Também gosto com tapeada, sabe? As pessoas têm que tirar o escritor desse pedestal de pedantismo que foi colocado por muito tempo, sabe? Nós temos inúmeros escritores, sabe? De inúmeros tipos. Então, eu gosto muito de surpreender, assim. Ah, vai ver meu livro e eu até fiz um vídeo no TikTok que deu um pouquinho de alcance, contando que o comentário, um dos comentários mais frequentes que eu escuto das pessoas, às vezes, é... Nossa, mas seu livro é bom, né? Com um tom de surpresa, assim, tipo... Nossa, é bom mesmo, eu fiquei muito surpresa. Aí eu fico, gente... Poxa, obrigada, né? Aí eu fiz um vídeo brincando com isso, porque acontece. E é muito engraçado, assim, eu fico sem palavras, assim. A pessoa vem e fala, nossa, eu me surpreendi muito, porque é bom. Aí eu fiquei, oxe, esse esperado fosse muito... E aí os adolescentes do TikTok adoraram, né? Começaram, ah, fã ou hater, não sei o quê. Mas, assim, eu tenho consciência que, assim... Eu tenho consciência que não é porque meu vídeo fez 500 mil views lá, que eu vou vender um livro, sabe? No máximo, assim, um ou dois. Eu tenho consciência que esse processo, ele é um pouco mais demorado. A produção de conteúdo, ela não equivale à venda de livros. Então, às vezes, você tem um conteúdo que ele bomba, mas não necessariamente isso se reflete nas vendas, assim. Ser escritor no Brasil ainda é uma coisa muito difícil. Ainda vende pouco pra caramba. Então, é importante comentar aí com quem está ouvindo a gente que, olha só, a situação é triste. Inclusive, comprem livros de escritores nacionais, porque as pessoas muitas vezes vêm na internet, divulgam, mas não compram, e é difícil. A gente faz um podcast dedicado a isso, né? Aos escritores contemporâneos justamente por isso, assim, né? É isso que a Fabiane falou também, da desmistificação da imagem do escritor como inacessível, sabe? Pra um público mais jovem, eu acho isso incrível, dele ter esse acesso. Porque há um acesso ao escritor e à escritora. Há obra. Imagina a Fabiane falando da obra dela ali. A gente não vai nas feiras, sabe? Não tem oportunidade de ir na Flip, não tem oportunidade de ir em outra feira de livro, bienal. Então, isso é muito bom e tem o acesso da mensagem, poder mandar uma pergunta, né? Poder ver um vídeo da pessoa falando e ter a possibilidade de ver a pessoa, como a Fabiane falou, numa vida que tem... Eu tenho gatos, né? Eu tenho cachorro, eu bebo cerveja, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tive. Eu queria muito poder, quando eu era novo, falar com os autores, com as autores. Ah, eu também. E eu não tinha esse acesso. Eu estou com 38 anos. Hoje eu vejo e falo, nossa, que legal que é. Alguém me leu um livro meu e me manda mensagem, eu puder responder e discutir sobre o personagem, por exemplo. Que é coisa mais valiosa que isso. E acontece muito também, estou só acrescentando aqui, que acontece muito comigo, tanto no Instagram quanto no TikTok, que é uma meninada jovem pedindo dicas. Ah, eu também quero escritora. Como é que você conseguiu? Cara, eu fico muito emocionada, assim, porque... E a maioria dessa galera chega com uma história. Ah, minha mãe não apoia. Meu pai, às vezes, não quer que eu seja. Fala que eu vou morrer de fome. E aí é muito legal você trocar ideia dessa meninada e culpar para eles. Dar um pouquinho da sua experiência, sabe? Eu adoro. Me amar. Queria ter mais tempo de fazer isso. É, eu acho isso muito legal também. Eu quero dizer assim, os pais não estão de todo errados. É brincadeira, brincadeira. É só pra esconder. Mas isso que a Fabi falou, de o sucesso na internet, não reverter em livro é muito verdade. Ou responder, aham. Tenho amigos que vieram da internet e quando lançaram o livro acharam assim, ah, se 2%, 3% comprar, e eu falo, cara, vai devagar, é que não é, é muito diferente. A pessoa curtir o seu post, é muito diferente dela entrar no site, depositar o seu dinheiro, querer ler, querer ter, assim. Eu passo muito por isso, assim, no sentido disso que vocês falaram também, de achar que... Porque eu escrevo drama. Eu escrevo coisas mais tristes. E as pessoas acham que eu sou triste. E quando eu abro a minha caixinha de perguntas lá, as pessoas perguntam perguntas filosóficas, né? A Lu é prova viva. Ela já viu várias pessoas. E eu não sou. Eu sou uma pessoa bem-humorada. Eu venho de uma família bem-humorada. Eu faço muita piada. Eu brinco com todo mundo. Eu não tenho essa... E as pessoas falam, nossa, eu achava que você era aquela pessoa que chegava no rolê, ficava no canto, assim, chorando, deprimido, né? Gente, as pessoas querem consolar direto o Tadeu nas caixinhas dele. É muito engraçado. Por que esse olhar triste? Por que sempre essa escrita triste? Eu fico pensando assim, gente, essas pessoas não escutam as piadinhas. Mas, cara, isso acontece muito. Meu livro chama Paga Luz se for chorar, né? Então, as pessoas devem chorar também, sabe? Inclusive, isso me aconteceu recentemente. Fui em São Paulo, eu estava numa mesa de bar, e uma moça pegou e disse, nossa, eu jamais imaginaria que você fosse assim. Ela falou desse jeito. Então, gente... É curioso demais isso, né? Acho que gera até uma certa decepção, né? Porque a pessoa já vai achando assim. Aquela pessoa é triste, já vai quase para te consolar. Exatamente. Vai esperar... Às vezes esperam de mim que eu seja essa pessoa séria que traz reflexões filosóficas. Mas eu não sou, gente. Olha só. Às vezes eu acho que eu tinha que ser mais. Mais discreta. Essas pessoas que chegam até vocês e vocês em relação a outras pessoas que fazem as mesmas coisas que vocês. Então, tudo na rede social vira uma disputa, vira uma batalha. Sim, uma competição. Uma competição. Como que isso chega para você enquanto produtora de conteúdo do TikTok, que seja o que a gente está falando mais aqui, e como que você acha que isso forma esses jovens que já crescem com esse ímpeto de disputa? Isso está bem hoje nessas áreas do entretenimento muito forte, né? Essa grande competição dos seguidores, likes, e essa velocidade absurda de comentários, enfim. eu não sei se eu e a Fabiana a gente tem um número similar de seguidores, é muito próximo dos nossos, e eu não sinto... Quantos seguidores vocês têm? Eu não sei. Estou com 22, acho que o Fabiano está com 20, né? É, bastante. Gente, eu confesso que eu nem sei, vou até entrar aqui para ver, porque eu... É bastante, ainda mais pelo nicho, né? Tem o nano influenciador, esse aí já seria o micro influenciador, né? Depois de um... Que seria o nosso nicho, né? De micro influenciador. Eu não noto tanto, talvez o pessoal já mais para cima de 100 tenha uma coisa mais... Dessa competição muito assídua entre um e outro, né? Mas, de novo, a nossa área da literatura não tem muita gente assim, né? E também outra coisa que eu até queria perguntar para a Fabiane, se, no caso dela, ela anota isso, a questão do hater. Eu não lido muito com hater. Tem um ou outro? Claro, sempre vai ter, né? Porque é inevitável na rede social ter alguma pessoa que vai fazer um comentário no teu vídeo que vai te deixar falar assim, Ai, nossa, que ótimo. Mas, no caso da literatura, eu acho que o pessoal já está ali procurando uma indicação, né? De livro. Procurando uma... Enfim, não sei como é que a Fabiane vê isso também. Não, não tem muito hater. Na verdade, o pessoal é bem bacana. No meu caso, eu quase não tenho um comentário. Quando eu tenho, é um comentário bem tranquilo, assim. Não tem essa coisa. Agora, em relação à pergunta do Tadeu, são duas coisas. Eu vejo que tem sim competição. Inclusive, escrevi sobre isso na minha última newsletter. Porque, além de tudo, eu ainda faço newsletter. Ou seja, eu não duro. Mas... acho que existe sim, porque até os escritores que não são versados em redes sociais são meio assim... Entenderam que eles precisam estar nas redes sociais, né? Então, até a galera que é super antissocial entendeu que ele precisa estar lá para conversar com os leitores, para atingir mais gente. Então, rola, assim, essa questão, né? Todo mundo fica exibindo as suas conquistas nas redes. Mas, em relação à galera que escreve, essa galera jovem que está aí produzindo conteúdo e escrevendo em TikTok, Instagram, o que eu percebo e que é o que eu aviso para eles, que eu tento falar para eles aqui, é muita impaciência. Porque o tempo das duas coisas é completamente diferente. Como a Lua mencionou no começo do episódio, uma coisa muito diferente é você fazer um texto, botar no Instagram e ter o like instantâneo e outro é publicar um livro, porque um livro ele leva anos para ser escrito, geralmente. E o processo de edição também é muito demorado. Então, o tempo, assim, entre escrever um livro, publicar o livro, às vezes pode levar ali oito anos, nove anos. E essa galera jovem não tem saco para isso. Ela é muito impaciente. Então, explicar para eles ter paciência é uma coisa dificílima, né? Porque, em geral, eles já querem publicar logo, escrever o primeiro texto da vida, o primeiro livro. Ah, como é que eu acho uma editora aqui? E aí eu tento trabalhar nele e falo assim, olha, o meu conselho é que você nem queira publicar agora, sabe? Você tem dezoito anos, você tem dezessete anos, vai escrever, sabe? Escreve um monte de coisa, sabe? Não precisa. Não precisa dessa pressa. Na nossa época, tinha blog, né? Geralmente, a gente fazia o blog para poder matar esse bichinho que a gente tinha. E eles têm Instagram, TikTok, então, eles veem os colegas, né? Às vezes, publica na Amazon. Aí eles vão lá e querem também, querem ter um livro, né? Querem mostrar. E eu acho que isso é prejudicial até para a pessoa enquanto artista, sabe? Eu acho que a gente tem que ter consciência de que as coisas demoram, de que, de fato, isso é normal, sabe? Que não é porque não aconteceu agora que não está acontecendo ou que vai acontecer um dia, sabe? As coisas, elas são lentas. Nesse mercado, então, acima de tudo, é muito lento. Muito mesmo. Mas é claro que também tem uma galera que sai, que agarra, bota debaixo do braço, né? É público independente, vai, 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 insiste e consegue chegar lá, sabe? Mas às vezes tem casos e casos. Eu acho que cada pessoa tem que procurar o seu perfil, procurar, sabe? E ter paciência. E tem muita gente, né, que a gente vê também, eu já falei isso aqui outras vezes, mas a visão crítica dessa coisa é que muita gente, às vezes, quer ser famoso no mundo literário, mas não quer ler, não quer estudar, não quer crescer literariamente, não quer escrever bem. Então ela busca os subterfúrdios todos que tem, para você ter acesso a grandes números a princípio, mas que não vai se sustentar porque você não tem uma base literária, você não tem uma base de produção. E é muito comum e as pessoas se frustram, né? Assim, tem pessoas que eu conheço que tem todo um know-how de rede social, assim. Fala bem, consegue seduzir, consegue seguidor, tem um bom layout, tem facilidade com essas coisas, mas literariamente fraco e a pessoa não é uma leitora e entrou nesse meio e quer estar nesse meio e não se sustenta e se frustra, né? E aí reclama, acha ruim com uma coisa, acha ruim com outra e, ao mesmo tempo, a gente vê que está faltando, na verdade, o final das contas é literatura, né? Às vezes não tem literatura, tem tudo menos literatura no perfil de literatura. Agora, pegando um gancho no que a Fabiane falou, eu queria dar uma dica. Pegando justamente o gancho da pressa, que vocês não tenham pressa, gente. É igual tatuagem. Lembra aquela tatuagem que você fez? Livrar-me do mal, amém? Aquela estrelinha da Gisele B, no braço? É isso daí. Escrito em japonês. Então, uma... Exatamente. Como é que é o nome daqueles dos japonês lá? Mandarim, ah, mandarim. Exatamente. Tribal também, né? E eu tenho um monte de tatuagem aqui que eu me arrependo. Então, espere mesmo. A madureza, né? Para publicar uma coisa mais madura para mais tarde você não olhar para o livro e falar, puxa vida, não podia ter deixado para escrever outra coisa. Não foi só uma brincadeira. Acho que a publicação não pode ser por si só, né? Acho que é isso que a Fabi falou muito sério, assim. Não é por si só. Porque o livro, ele vai ficar. O post, ele está naquela timeline infinita, ele vai ficando para baixo. As coisas, os vídeos, ele bombando. A gente tira, a gente arqueia. 10 minutos já tem gente bombando de novo. Agora, o livro físico em especial, né? É que a gente tem o virtual, mas o livro físico... Não, e a estreia é muito especial. A estreia é muito especial, porque, especialmente agora, né? Que a gente está num momento que muitos prêmios têm prêmios para estreantes. Então, as novas vozes, elas são olhadas, assim, com muita ansiedade, com muito carinho, com muita, tipo... Estão sempre procurando ali, pensando entre os novos nomes. Então, esse momento de debutar na literatura, eu acho que ele é igual a virgindade, assim. Já que a Lua foi fazer uma metáfora, eu vou fazer uma também. E na virgindade, sabe? Às vezes, você, sabe? Vai guardando, vai pensando sobre isso, na verdade. Nem guardando. É pensando, refletindo sobre qual é o tipo de escritor que você quer ser, né? Às vezes, com 16 a 17 anos, a gente não tem a menor ideia. Nem escreve bem. Então, é falar um pouco e desmistificar também. Porque muita gente vê escritor e acha que a vida é glamurosa. Mas são pouquíssimos. Olha, eu conheço muita gente. Cara, eu acho que eu conheço três pessoas que vivem de literatura, sabe? O resto, não consegue. E, assim, mesmo as três que vivem de literatura que eu conheço, não vivem de literatura. Não vêm de livro. Vive de roteiro, vive de palestra. Então, é desmistificar um pouco, assim, esse glamour que a galera tem em torno da figura do escritor. Porque, gente, não é fácil, não. Pelo amor de Deus. É verdade. É uma luta, né? Ô, Maria, você que estava falando também da importância do autor ter esse diálogo e tal. Como que você... O que você falaria agora para os escritores que estão ouvindo a gente, para os escritores mais velhos, que ainda me avesso, vocês duas, tanto Maria quanto a Fabi, que estão... Que falam, nossa, a editora está, de certa forma, querendo que eu entre nesse mercado, que eu entre, que eu tenha pelo menos o Instagram, porque tem muitos escritores que não tem. O que vocês falariam para eles, assim? O que vocês acham que... Desculpa, não tem jeito. Vai ter que se... Vai ter que se dobrar às redes sociais. Não tem jeito mesmo. Vá aos pouquinhos, sabe? Não precisa... Ah, mas eu não queria me mostrar. Não precisa se mostrar no começo. De repente, tira uma foto de um livro. Coloca o texto de um livro que gosta, né? Uma citação. Eu acho que tem como a pessoa se organizar e se adaptar à rede social. É claro que algumas pessoas, elas têm a necessidade de postar mais, porque elas querem fazer aquilo. Eu quero fazer o TikTok, por exemplo. Então, eu estou trabalhando para a consistência no TikTok. Concordo. Mas, assim, eu acho que... Eu não sou de opinião que você precisa ser influencer para ser escritor hoje no Brasil. Acho que não. Acho que muita gente acha isso e fica com neurótico. Pensa, ai, meu Deus, a editora só vai aceitar me publicar se eu tiver um Instagram com mil seguidores, dois mil seguidores. Isso não é verdade. É verdade, sim, que você tem que ter uma presença virtual, mínima que seja. A gente ainda não tem... A gente não tem um mercado forte o suficiente para você ter uma Helena Ferrante no Brasil ainda. Tentou-se fazer isso algumas vezes aqui no Brasil. Alguns escritores tentaram coisas anônimas e não conseguiram. O mercado hoje, como ele é construído, não tem muito espaço. Mas você não precisa ser influencer, de forma alguma. O que você precisa, como a Maria disse, fazer coisas do seu jeito, sem pressão. Porque, como eu disse também, ter um Instagram com muitos seguidores e muitos likes não significa que você vai vender livro. Agora, tem um instrumento que, para mim, é o mais importante. Esse, sim, vende livro. Esse, sim, converte leitor. E que eu já percebi que é muito mais eficiente do que eu mesma, que são as influências de literatura. São os produtores de conteúdo que dão dicas de livros. Então, a própria Maria, o tal do Bookster, lá do Instagram, essa galera aqui que faz produção de conteúdo, que está ali indicando livros. Não é à toa que tem muita gente, sabe, cobrando muitos dinheiros por publicidade de editoras nesse ramo. Porque isso, sim, de fato, converte. Então, quando o leitor está ali, estou numa ressaca literária, não sei o que eu vou ler. entre ver um post meu indicando um livro meu e comprar, e ver um post de uma influência de literatura que eles gostam, indicar e comprar, eles vão no influencer. Porque ainda existe aquela coisa, né? A própria pessoa está recomendando o livro dela, ela está vendendo o peixe dela, mas como é que eu sei se é bom mesmo? E aí, quando você tem uma terceira pessoa referendando o seu trabalho, aí isso, sim, converte. Eu já experimentei na prática, assim, né? Meu livro foi... Teve um rapaz do TikTok que fez um vídeo, o rapaz do vinho, não sei se vocês conhecem, eu adoro ele, o Rodrigo. O Rodrigo. É, o Rodrigo, o moço do vinho, que ele é conhecido, que é aquele que faz, ele faz resenhas bebendo vinho. Ele recomendou o meu livro, cara, no outro dia eu vendi uma pá de livros, sabe? E muita gente chegou e falou, ah, eu vi no Instagram, eu vi no TikTok do Rodrigo e tal. Então, eu acho que isso é muito... eu acho que os autores, esses autores mais velhos que não são acostumados com isso que ficam, tira da cabeça essa neurose, não, ninguém vai exigir que você seja um super influência, mas abra-se para esse potencial que tem, né? Os influências de internet, eles realmente te dão muita voz, eles habilitam o seu trabalho, então hoje com os meus colegas que eu vejo que não são muito versados em redes sociais, eles estão ali, nem que seja para dar reposte em quem está falando do livro deles, assim, sabe? Então, isso é muito válido. De fato, isso tem um feedback muito grande, né? As indicações de livros. Legal. Bacana. Gente, obrigado pelo papo, queria que vocês deixassem o serviço de vocês, onde encontra vocês no Instagram, onde encontra vocês no TikTok, foi muito gostoso falar sobre isso, todos os envolvidos aqui, estamos, nós todos estamos envolvidos com redes sociais aqui, alguns mais, outros menos, mas de certa forma, as pessoas chegam no rabiscos também através das redes sociais em grande parte, a gente sabe disso, apesar de ter um público também mais velho que ouve a gente, que não é das redes sociais, mas que com certeza às vezes está tendo contato com esse mundo agora, com esse papo nosso. Então, muito obrigado mesmo por essa noite. Fabi e Maria, queria que vocês falassem onde que o pessoal te acha, como que eles chegam até vocês. Bom, o meu meu arroba, né, é o mesmo no Instagram, no TikTok, Fabi, C Guimarães, né, Fabi, C de Casa Guimarães, tudo junto, eu estou no Twitter também, também sou cidadã no Twitter, Real Fabiane, e eu também tenho uma newsletter no Substack chamada Tristezas de Estimação e comprei meu livro, Apaguei a Ui Se For Chorar, está disponível aí na Amazon, todas as livrarias e estou lançando o meu próximo livro ano que vem. Legal, e já fica nosso convite aqui, Fabi, para você voltar para falar dos seus livros aí. A gente sai do tema. Volto sim, é só chamar. Combinadíssimo, hein? vamos marcar esse rolê aí, quando você for lançar, se avisa também. Maria? Fabi. Fabi. Eu. O meu arroba é o mesmo no Twitter, no Instagram e no TikTok, que é o arroba, eu falo que é risquinho, risquinho embaixo, que é underline, underline, mariamiller, underline, underline, nos três. E eu estou agora com a tese e engatilhando o livro de pontos aí, vamos ver se sai, torçam por mim. Legal. Ah, que delícia, vai sair. E já espero você também voltar aqui, Maria, vocês duas simpaticíssimas, papo bom. A gente tinha muito mais perguntas aqui para fazer, mas infelizmente a gente tem o tempo aqui, então, mas foi uma delícia conversar com vocês, vou segui-las até para pegar dicas, para me atualizar, para ver se eu consigo me engajar lá no TikTok, no Twitter, enfim, gente, foi muito bom falar com vocês, muito obrigada, diga, Tadeu, que você ia falar comigo. Eu tinha passado a bola para você mesmo, era a lua, sua vez de falar. Ah, viu, como é que eu já estou espertinha, já peguei a bola antes de você passar, te driblei. Isso aí, obrigado, viu, obrigado pela companhia, obrigado por estar junto, pessoal de casa, quinta-feira, Carol Pedrosa, com o cabine do filme aqui no Rabiscos, e quero dedicar esse episódio para o Antônio Chercheneschi, vencedor aí do Prêmio Literatura de São Paulo, é verdade, Precisa Infinita, que já esteve aqui no Rabiscos, falando sobre esse livro, foi divertido, foi ótimo o papo, o Cherchenes fala bastante, com bastante entusiasmo, é bem gostoso, então quem quiser conhecer o livro e conhece ele, só digitar aí no seu serviço de streaming, Antônio Chercheneschi, podcast Rabiscos, que encontra também. É isso, um beijo a todos, E o Antônio, desculpa, só fazendo um parêntese, que o Antônio é um desses que está lá nas redes sociais e que é super sincero, eu adoro ele. É, eu adoro, e ele responde umas perguntas com verdades nuas e cruas. É, exatamente. Tem muitos que não mentem, mas agora com os 200 pilas do São Paulo, eu vou proibir de reclamar. 200 mil no bolso, deve estar feliz, né? É. Obrigada pelo convite, galera. Boa noite. Valeu, gente. Gente, obrigado. Gente, que agradeço. Bom dia, boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto